Os pontos de vendas de fogueira já apresentam quantidades e preços diferenciados para o item indispensável nas festas juninas. Na Praça da Cruz Vermelha, bairro Siqueira Campos, os vendedores acreditam em boas vendas. Aqui tem fogueira para todos os gostos e bolsos. As feitas com madeira de eucalipto são as mais procuradas. Os preços variam de R$ 20 a R$ 30. Mas para quem prefere madeira de sítio, como jaqueira, mangueira e cajueiro, os preços começam a partir de R$ 15. O valor também vai depender do tamanho e formato da fogueira. Seu José Justino comercializa o produto há mais de 10 anos e chega a vender 500 fogueiras durante o mês de junho. Os dias do São João, São Antônio e São Pedro. Aí vende mais, né? Por enquanto está devagar ainda. Aqui tem festa que vende 500, 400, 600.